A apresentação está em inglês, vou apresentar em português e eu acho que pelos slides aí vai dar para acompanhar bem. Bom, o objetivo aqui é passar a mostrar algumas boas práticas aí, quando você, como um provedor de serviço, opta por contratar um serviço de CDN, não só com o objetivo do que a CDN se propõe, que é distribuição de conteúdo, melhora do tempo de resposta para o cliente, mas assim como a maioria dos vendores de CDNs hoje também oferecem um serviço de anti-DDOS, geralmente com a implementação de um AF, também para proteção em camada set de aplicação. Então o objetivo é mostrar como esses serviços funcionam e as boas práticas que o cliente devem seguir para que ele tire maior proveito e consiga usar essa solução de uma maneira mais segura e efetiva. Bom, não preciso explicar aqui o que é uma CDN, então como mostra o desenho aí. A CDN, por seu próprio princípio de funcionamento, ele funciona distribuindo tráfego ao redor do mundo, para os POPs mais próximos do cliente, geralmente usando o Ncast ou um GSLB Load Balance por DNS, ou os dois em conjunto. E é um excelente approach para cachear conteúdo, diminuir o load dos servidores onde o conteúdo original está hospedado. reduzir o tempo de acesso para o cliente, o cliente vai ter sempre um POP com o tempo de resposta mais próximo da rede dele para acessar o serviço. E, como eu falei, diminuir o load dos servidores que a gente chama de Orange. Então, no desenho mostra ali, eu como sendo um cliente contratando um serviço de CDN, os meus servidores de origem ali, eu dei um exemplo ali, eu tenho o domínio example.com, em que o meu serviço, minha aplicação está hospedada no endereço 200, 200, 210. No meu DNS, eu coloco um CNAME para o registro que o CDN vai me fornecer. Aqui eu dei um exemplo. Então, www.example.com vai ser um CNAME para www.cdn.com. E esse CNAME, então a consulta DNS vai para o DNS do CDN e o CDN resolve para um IP, que ele vai estar em Ncast nesses diversos pontos do mundo, onde ele tem um POP hospedado. E, por essa própria característica, distribuindo o tráfego por diversos POPs ao redor do mundo, de maneira implícita, ele também reduz a potência de um ataque DDOS. Porque, mesmo eu tendo um ataque de dezenas, de centenas de gigabits por segundo, de alta volumetria, ele vai ser distribuído entre todos esses POPs, porque o cliente, depende de onde eu tiver os hosts da botnet, ele vai direcionar o tráfego para a CDN que estiver servindo aquele IP que ele está tentando atacar naquele momento. Então, no exemplo que eu dei aí, mesmo que eu tenha um grande ataque, ele vai ser distribuído ao longo de todos os POPs da CDN, e vai ser mais facilmente mitigado, porque a volumetria vai ser, não vai ser a volumetria total do ataque, vai ser a volumetria menor, e sem problema nenhum para devolver o CDN e continuar chegando ali nos servidores de origem para consumir conteúdo. Porém, e se o IP de origem for o destino do ataque, for o alvo do ataque? Então, ao invés do atacante resolver o nome de DNS e pegar o IP que retorna desses POPs da CDN e usar como alvo eles, ele, de alguma forma, descobriu o IP de origem, de onde está hospedado o meu serviço, e atacar diretamente a origem. O serviço não vai proteger contra isso. Mas isso é possível, porque ninguém sabe qual é o endereço de origem, o endereço da minha rede, onde eu estou hospedado. Porque quando o cara tentar resolver o meu nome, ele vai receber um registro DNS que está lá apontando para os servidores do CDN. Mas isso não é bem verdade. Aí eu vou mostrar aqui que existem algumas técnicas e algumas até configurações do lado que o cliente tem que se preocupar, aí vem as boas práticas, para que um atacante nunca descubra ou que seja, ou que você dificulte o trabalho para ele descobrir qual é o endereço de origem, onde estão hospedados os seus serviços ali. Nesse caso aqui, eu estou falando de não CDN no sentido de apenas cachear conteúdo estático, porque se é uma CDN, estou dizendo só para cachear conteúdo estático. Não importa se a origem estiver indisponível, porque o conteúdo vai estar cacheado na CDN, então pode ficar indisponível. Esse caso aqui é para quando eu uso o serviço de CDN, mais o AFI, etc., para ser um proxy reverso de aplicações dinâmicas. Então, mesmo que o primeiro contato seja sempre no servidor da CDN, ele tem que vir buscar na origem, porque ele tem que vir fazer uma transação que vai bater na minha aplicação, que precisa bater no banco de dados e aí por diante. Então, sempre o CDN tem que bater no endereço de origem. Bom, descobrindo o IP de origem. Então, como que um atacante faz para descobrir qual é o IP de origem do seu sistema, se ele está atrás de uma proteção CDN? Se o alvo for um sistema autônomo, a descoberta é relativamente fácil, porque pelo domínio eu consigo fazer uma associação desse domínio a que sistema autônomo esse cara pertence e eu tendo o sistema autônomo, eu consigo listar no Ruiz todos os IPs que esse sistema autônomo é owner. Nesse exemplo aí, eu dei, por exemplo, um AS privado aí, 65 mil, da empresa Example SA, e ele tem o bloco 200, 200, 200, 0, barra 24. Esse é só um exemplo. Se eu sei que esse cara, esse sistema autônomo, ele está usando esse barra 24, para eu descobrir então em que IP desse barra 24 eu estou com esse serviço, essa aplicação web hospedada, eu posso fazer aí, como eu coloquei no exemplo, um CURL em todos os IPs desse barra 24 e associar qual IP desse barra 24 responde exatamente com o mesmo conteúdo se eu fizer um CURL na URL que está hospedada lá no CDN. Por exemplo aí, então eu fiz um CURL em www.cdn.com e eu tenho algum conteúdo respondido. Eu faço um FOR de 1 a 2 5 4, nos IPs 200, 200, 200, 1 até 2 5 4, o servidor que me responde exatamente com o mesmo conteúdo que responde quando eu faço o CURL direto no CDN, é o servidor de origem onde a CDN bate. Então eu posso atacar diretamente esse cara e aí eu vou ter o serviço indisponível. Ou simplesmente usar um ataque volumétrico, destino a todos esses IPs aí, para buscar saturar, entupir o uplink do data center ou da infraestrutura onde esse cara está hospedado e da mesma forma, independente do IP que eu ataque, eu havendo saturação de link, o servidor da CDN ou os servidores não conseguem chegar na origem e consumir o conteúdo, o serviço também vai estar indisponível. Esse é o jeito mais fácil. Uma outra forma é usando hosts relacionados. Então eu dei um exemplo aí, é o www.example.com, é um CNAME para um DNS lá que está hospedado no CDN. Beleza, não tem informação nenhuma de qual IP de origem. Porém, eu posso fazer consultas DNS de hosts comumente aí que existem, que o pessoal usa na infraestrutura, para tentar relacionar em que rede esse cara está hospedado. Eu coloquei, por exemplo, aí, static.example.com, está no 200, final 100. Webmail.example.com, 200, 200, 210. NS1.example.com, 200, 220. DNS.example.com, estaria num outro 200, 200, qualquer coisa. Então, eu sugiro, eu suspeito, eu estou inferindo aí que eu acho que esse cara está hospedado, ele está usando infraestrutura hospedada dentro do bloco 200, 200, 200, 0, barra 24. Como no exemplo anterior, eu listo todos os IPs dessa rede, posso usar o CUR em todos eles e descobrir o cara que responde com o mesmo conteúdo do endereço hospedado no CDN. Então, essa é uma segunda maneira muito comum para tentar descobrir qual o IP de origem. Uma terceira técnica aí, em algumas situações, os servidores de origem, eles precisam estabelecer conexões de saída direto para o destino. Essas conexões de saída, quando ele origina, ele não passa pela proteção do CDN. O CDN sempre, o cliente acessa o servidor, o servidor da CDN bate na origem para pregar a resposta, cacheia o que tiver que cachear e devolve para o cliente. Em caso de, como eu falei, de operações dinâmicas, ele não vai cachear. Então, o cara tem que sempre bater no servidor de origem. Quando é o servidor executando uma conexão para fora, isso ele vai diretamente do servidor para o destino. Um exemplo, muito comum também existir em aplicações de e-commerce, de, enfim, aplicações de uma forma geral que vendem alguma coisa na internet, é a página do Forgot My Password. Esqueci minha senha. O usuário coloca o seu e-mail, aplica em Send, o servidor vai diretamente enviar um e-mail para o e-mail que o usuário tem como cadastrado. Se o serviço de e-mail está rodando no próprio servidor, onde está hospedando a aplicação, quando o cara abrir o e-mail lá do outro lado e olhar pelo header do e-mail, ele vai saber qual foi o IP de origem que enviou esse e-mail. Então, assim, ele tem o IP do servidor de origem novamente. E, por último, para listar algumas das técnicas aí, quando o servidor é vazamento de informação do IP de origem, vazamento de informação do IP do servidor. Um exemplo clássico aí, um Apache com a configuração de server tokens não adequada, lá, por exemplo, ele pode, num erro 404, dizer lá Apache server versão XYZ rodando no IP 200, 200, 210, alguma coisa. Isso, de uma forma geral, não é uma vulnerabilidade de aplicação, porque, enfim, se eu já tenho, eu já resolvi, um cara que não está protegido, eu já resolvi o nome de DNS, eu já sei em que IP que ele está rodando, ok, mas num caso desse, em que eu não quero que ninguém saiba qual é o IP onde a aplicação está rodando, torna-se uma vulnerabilidade e um ponto onde o atacante pode explorar para saber qual é o IP de origem. E aí, executar aquele ataque, direta origem e não tem o que o CDN fazer. Bom, aí, falando de dado cenário, né, sabendo que não é simplesmente a gente contratar um serviço, apontar o CNAME e está tudo resolvido, eu estou 100% protegido. Quais são, então, algumas boas práticas que eu devo seguir para que eu consiga usar esse serviço de uma maneira mais efetiva e segura? Se eu for um sistema autônomo, é preferível que você use sistemas de mitigação em cima de BGP, para efetivamente proteger toda a sua rede. Geralmente, quem oferece serviço de proteção em CDN também oferece, que eles chamam de IP Protection, geralmente, que simplesmente aponta um CNAME para um registro de DNS, você usa o sistema de mitigação em cima de BGP, que eu já até apresentei lá no Lacanique da Costa Rica como funciona. Ali eu fiz um mapa mais ou menos igual que a gente tinha no cenário anterior, mas agora está usando o sistema de mitigação BGP. Então, eu como cliente estabeleço um túnel, um túnel GRE da minha infraestrutura com a infraestrutura do Anti-DDS Provider, geralmente são vários túneis com cada um dos POPs em que esses caras têm um cleaning center hospedado. Estabeleço uma seção BGP em cima desse túnel GRE. Estando sob ataque, eu anuncio o meu bloco atacado para o provedor, em cima dessa seção BGP, e ele repassa isso para a internet. Repassa para a internet, da mesma forma, então, todo o acesso para o meu bloco barra 24 ali vai estar mais específico por esses operadores. Eles limpam o tráfego e devolvem o tráfego limpo dentro desse túnel GRE. O que implica que eu preciso ser um sistema autônomo, eu preciso ter um bloco, eu não consigo, se eu operar em uma infraestrutura de hosting em que eu tenho alguns IP só, um barra 28, um barra 26, onde eu hospedo a minha infraestrutura, eu não consigo usar esse tipo de serviço. E se eu não for um sistema autônomo, eu preciso ter um método de proteção, e eu escolher para usar esses sistemas de proteção CDN, eu posso usar isso de maneira mais segura, mais garantida, se eu seguir um certo checklist, de acordo com o que eu mostrei nos slides anteriores. O que a gente pode fazer, então, para melhorar esse cenário de proteção? Primeira coisa é remover todos os registros DNS que apontam para os serviços de origem, o que eu estou usando para proteger ali o CDN. Eu evito, então, o caso de o cara fazendo consultas DNS dentro do meu domínio, encontre os IPs e, fazendo testes de acesso com o Curl, o que seja, descubra qual serve é de origem. Se possível, hospedar os serviços que serão protegidos em uma infraestrutura dedicada, dedicada no sentido de endereçamento IP dedicado, pelo menos, para que eu não tenha nada na minha infraestrutura que o cara possa usar uma consulta DNS usando hosts relacionados dentro do domínio e que cheguem até esse serviço protegido. Resolve aquele caso dois. E também, o caso três aí, é usar o serviço de DNS do próprio CDN também. O DNS, não adianta eu contratar um serviço de larga escala, distribuído em dezenas, centenas de pops mundialmente, e o meu serviço de DNS continuar numa infraestrutura ali... uma pequena infraestrutura minha, que se o meu serviço de DNS estiver fora também, não vai adiantar. Então, junto com a CDN, contratar o serviço de DNS também para hospedar o seu domínio lá, usar como alternativa. Validar, varrer as minhas aplicações checando por conexões de saída. Como, por exemplo, esse caso que eu citei aí, que é só um deles, que é de o próprio servidor onde está a aplicação, ele mesmo já enviar o e-mail quando o cara pede para resetar a senha. Você usar, por exemplo, um relay de SMTP que esteja em uma outra rede que não tenha nenhuma relação com esse cara, ao invés de ele diretamente enviar o e-mail. E aí o cara não vai ter mais o IP. Checar essas mensagens de erro que podem vazar com o IP do servidor. Aí, o exemplo que eu citei, mensagem de 404, mensagem de erro 500 do servidor, ou própria mensagem de aplicação. Então, assim, eu varrei a aplicação para que, em nenhuma condição, a aplicação print na tela o endereço IP do servidor. Isso é boa prática de programação e também na administração do servidor web. Procurar pelo seu provedor de serviço, pelo seu upstream provider, se ele consegue aplicar uma CL na sua borda para proteger os seus IPs, para que só você contratando um IP, um serviço de CDN, só os IPs da CDN consigam chegar no seu servidor de origem. Isso, você aplicar na sua própria borda não é muito efetivo, porque geralmente você vai ter ali 2, 3 links de 1, 10 giga, você como uma operadora, e isso é facilmente hoje saturado em qualquer ataque. E DDoS hoje temos ataque na casa de 1 tera, ataques comuns de 600, 700 giga. Então, o seu provedor, o seu upstream provider, é que tem que colocar isso na borda dele. Geralmente não é bem aceitável, não é aceitado porque isso é um serviço que não é por padrão, o que o provedor faz, ele não coloca CL nos seus routers de borda, o seu upstream. E também porque é complexo de manter. CDN está o tempo todo subindo novos nós, e sempre que subir um novo nós, você tem que pedir para o cara alterar a CL, então geralmente o provedor não aceita isso muito bem. Mas, dependendo do contato que você tem, você pode prospectar isso. E, por último aí, sempre que a origem for descoberta, você tem que ter um meio fácil para mudar esse IP. Porque você não vai ter nenhum outro tipo de outra proteção se esse IP de origem for descoberto e você estiver sob ataque. Então, mantém ali um how-to, um handbook, de ter um jeito fácil de você conseguir alterar esse IP de origem sempre que ele for vazado. E, por último, sempre ter em mente que vai ser sempre um trabalho de hide-and-seek, esconde-esconde, como a gente fala em português. O IP vai estar sempre disponível na internet, se descoberto, você vai ter que se esconder de novo. Enfim. Bom. Era isso. Aí tem algumas referências aí. Foi no tempo hoje, Thomas? Tem algumas referências aí. Eu usei como base uma apresentação no Black Hat de 2015, DDS Protection Bypass Techniques. E também tem uma apresentação minha aí, que eu fiz no Lacknog em 2019, no ano passado, lá na Costa Rica, que também fala um pouco do panorama de ataques no mundo e quais são as diversas ferramentas aí de mercado ou mesmo on-premise que você pode usar para se proteger melhor aí desse problema que tem evoluído e alcançado, atacado todo mundo aí ao redor do mundo. Bom, obrigado. Obrigado, Wilson. Não sei se tem perguntas ou comentários. Bom, lhe damos um aplauso e agradecemos a Lúcia. Obrigado. 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 Obrigado.